Olá, galerinha, meu nome é Jorge Xavier, sou professor de História e nós estamos aqui para falar, para você que está usando o oitavo ano, um sítio fundamental, dando uma revisada dos últimos conteúdos que a gente já ministrou, de uma forma mais rápida, mais dinâmica, que você possa até deixar esse vídeo guardado no seu celular, no seu smartphone, para que você possa estudar, revisar, acolhedormente, certo? Então, o objetivo aqui é gravar um vídeo curto, certo? Então, vamos lá, o que a gente estudou até agora? Nós estudamos a Revolução Francesa, certo? A Revolução Francesa foi uma revolução que representou o marco da história da Europa, por não dizer, da humanidade, porque é a parte dela que os positivistas, eles colocam o tempo, conta o tempo, de ordem cronológica, e eles colocam a Revolução Francesa como marco, ou seja, o início da idade contemporânea, certo? Então, vamos lá, revisando. Os antecedentes da Revolução Francesa. A gente sabe que a Europa estava sendo influenciada nas ideias liberais e doministas, aquelas ideias de liberdade econômica, liberdade política, que são os direitos individuais que nós temos hoje no nosso país, por exemplo. Havia um abuso de poder por parte da nobreza, que vivia no luxo exacerbado, uma pomba das cortes, e a gente sabe que a nobreza era dividida entre aquela nobreza rural, aqueles antigos foram feudais, e a nobreza parasitária, que era a corte que ficava ali ao lado do rei, sugando, vivendo dos impostos das pessoas. Aquele grupo de pessoas que não trabalhavam. Ele vivia da exploração dos outros, através dos impostos e de outras coisas, está certo? Havia um déficit orçamentário, ou seja, o Estado, eles estavam gastando mais do que arrecadavam, e a solução que eles achavam era aumentar os impostos sobre o povo. Isso provocou uma crise produtiva, está certo? E sem contar que houve a guerra dos sete anos, a gente já disputou entre a França e os Estados Unidos, ou melhor, entre a França e a Inglaterra devido à dependência das colônias inglesas, e, posteriormente, recebendo o nome dos Estados Unidos da América, onde a França perdeu a guerra, e com isso, obviamente, ela teve que aumentar o imposto para poder manter a pomba, manter o poder da nobreza, o estilo de vida da nobreza, e cada vez mais provocou uma crise produtiva e um déficit orçamentário, ou seja, um efeito dominó. Isso fez com que o povo se revelasse influenciado por uma classe social que era a burguesia. para conter esses levantes, Luís XVI, orientado pelo primeiro-ministro, tem convosco os Estados Gerais. O que eram os Estados Gerais? É a reunião através dos representantes de cada Estado. A sociedade francesa foi dividida em três Estados, o primeiro, o segundo e o terceiro Estado, sendo o clero como o primeiro Estado, a dobreza como o segundo Estado, e a burguesia e o povo, que eram o terceiro Estado. Aqui tem uma representação, mais ou menos, esse senhor está segurando as costas essas duas figuras, representando o clero e a nobreza. Esse senhor representa o povo, ou seja, sendo explorado, que é outra representação clássica da pirâmide social, certo? Então, o que acontece? O que é que o terceiro Estado dominicava? Obviamente influenciado pela burguesia, porque quem pagava o imposto, obviamente, era a burguesia, porque o povo estava faminto, o povo estava com fome, estava morrendo. Então, muitos deles não tinham função de pagar os impostos, porque quem tinha função era a burguesia. Então, por isso que a burguesia é influenciada pelas ideias iluministas, eles começam a insultar o povo para que houvesse segurança no sistema eleitoral. Por quê, professor? Porque a votação era de acordo com o Estado. Cada Estado tinha direito a um voto. Se eram três Estados, obviamente, o que a gente imagina é que o clero e a nobreza votavam para eados. E o terceiro Estado, obviamente, eles têm votado contra, só que dava dois votos contra um. Nunca as exigências da burguesia do povo eram aceitas. Então, o que é que eles queriam? Mudança no sistema eleitoral. O que era isso? Que fossem computados votos de acordo com o número de pessoas de cada Estado. Obviamente, quem iria ganhar? O terceiro Estado, que era a maioria. Igualdade de direitos e também a votação de uma Constituição para a França. Então, esses eram as principais reivindicações do terceiro Estado. Certo? O fato é que a Revolução estourou, eles não conseguiram conter e não aderiram às ideias iniciais do terceiro Estado. Houve a tomada da Bastilha, a França ficou um caos, até que eles resolvem chamar na população com a Natal. Era um general que estava fazendo sucesso, era empreitado, por exemplo, fora da França, no Egito. Estava ganhando um novo prestígio entre o exército e entre a burguesia. Então, a alta burguesia, com medo das congregações dos Santos Coulottes, que eram aqueles radicais mesmo, os Jacobinhos. Eles resolvem chamar Napoleão Bonaparte para conter esses avanços ultra-revolucionários dentro da França. Napoleão, muito esperto, admirado pelo povo, pela burguesia. No dia 18 de maio, ele dá um golpe que corresponde a 9 de novembro. Ele dá um golpe e institui uma série de mudanças, de reformas, que visavam modernizar a França. Isso já no seu governo. Ele se torna um imperador, ou o primeiro imperador da França. Dizem que, no ar da adoração dele, ele tomou a coroa do Papa, na mão do Papa, e mesmo se coroou. Porque ele achava tão importante que ninguém tinha autoridade para coroar, a não ser ele próprio. Então, o cara era se enrolar. E ele, claramente, fez a Europa toda se ajoelhar. E é por conta dele que a família real portuguesa vem para o Brasil fugindo. Tá certo? Que vai ser o tempo da nossa próxima aula. Tá certo? Que é a chegada, a vinda, a fuga da família real portuguesa para o Brasil. Qualquer uma dessas palavrinhas, você pode colocar aqui na cena. Valeu, galera. Até mais.